Olha, porque dizem que ela emagreceu nada mais nada menos que 79 quilos Veja só aí como é que ela está Agora nós temos outras pessoas, né? Outros artistas, por exemplo Lembra da Polita que falava assim Isso é tão romântico num remake de Carrossel, Biba Los Ninos, lembra? Então, a Polita eu fui ver ela, gente, tá completamente outra pessoa Primeiro que, claro, ela já está grande, né? Porque já tem 300 anos a novela E ela emagreceu demais Eu vi a foto, eu não reconheci Olha aí pra vocês verem, é completamente diferente Aí nós também temos o caso da amada Angélica Bale Angélica Bale que fez A Fia Mais Bela Ela fez também Laços de Amor E fez também Amigas e Rivais Olha, aqui ela já é mais diferente da Estefania Porque essa questão do peso pra Angélica Bale Ela conta que sempre foi algo muito complicado Ainda mais por cima porque ela estava lá na televisão desde criança Então tinha aquela ditadura da beleza Ou melhor, a ditadura do esqueleto E aí ela se matava e não comia Provavelmente fazia as mesmas dietas loucas que a minha parente E vocês lembram que Amigas e Rivais tinha muita cena de biquíni, né? Tava todo mundo lá de biquíni Então era um parto porque ela ia ficar lá de biquíni Mas juntamente com quem? Com Ludwig Capaleta Com Michele Bietti Que já é outro tipo de corpo que essas meninas têm Então ela sempre se sentia um pouco mais receosa e tal Aí agora que ela casou Que já tem dois filhos e tudo mais Ela fala o seguinte Que gente do céu como eu estava macunhada Porque realmente Olha aqui, eu estava linda Olha meu corpicho aqui Tudo no lugar e tudo mais Claro, não magerma Que o certo é macerma, viu gente? Esse é o certo, segundo meu professor de português da faculdade Não era macerma, mas estava ali realmente toda na beca E ainda se achando feia na época Ela fala, nossa, como a gente é besta, né? Se eu pudesse voltar atrás Eu tinha valorizado mais esse corpão Inclusive, aí até saiu uma propaganda De pastilha de emagrecimento Colocando que ela havia tomado essas pastilhas E que tinha emagrecido Mas era mentira Botaram lá a imagem dela Sempre de permissão para ela E ela disse que não processou Mas que deu muita risada Porque botaram assim O antes, ela com o peso de agora, né? De uma mãe de família e tudo mais E o outro peso dela A outra foto era em amigas e rivais Ou seja, mas que emagrecimento é esse, gente? Foi emagrecimento retroativo Ela morrendo de risco Será que o povo não percebia que a outra foto Era de 30, 20 anos atrás? Bom, ela engordou muito quando ela teve o filho E aí ela disse que fez uma dieta muito forte para emagrecer Fechou mesmo a boca Diz que só comia 3 alfaces por dia É exagero dela, né? Mas só para salientar que realmente Ela teve a alimentação bastante restrita Fazia os exercícios Mas aí dá sim Cadê diabo de emagrecer? Nada, não emagrecia Ela começou a achar muito estranho E nós já estou aqui me matando Para emagrecer Porque ela queria emagrecer tantos Primeiro por conta de que realmente Depois da gravidez Ela ficou com peso e não conseguiu mais voltar E segundo Porque veja só como essa coisa é maluca De gordura e tal Como as pessoas realmente têm medo Da gordofobia e dessas coisas Porque, por exemplo Ela chegou a um ponto Que ela não queria sair Para jantar com o marido no restaurante Porque, segundo ela Ela achava que todo mundo olhasse para ela Talvez até que não Mas a pessoa fica um pouco na defensiva Então, isso acabou afetando muito Até, digamos, a saúde mental, né? Você se sentir É aquela coisa da baixa autoestima A baixa autoestima É realmente um veneno E aí, então Ela foi no médico No endócrino E aí ele falou para ela Que ela não estava emagrecendo Por conta dos hormônios Foi uma bomba de hormônios muito forte É o que minha mãe diz Minha mãe diz que depois de mim Ela ficou com hormônio Nunca mais voltou a emagrecer Pode ser Mas aí, então, no caso Já não é mais que a gente fechar a boca De não comer e passar fome Não É realmente uma questão hormonal Você tem que ter um cuidado aí Para emagrecer também de uma maneira saudável Porque se for para emagrecer de maneira toda doida Aí é melhor realmente nem emagrecer Porque isso pode afetar demais o seu corpo Enfim E aí ela foi lá Então ele passou umas injeções para ela tomar Não sei de que são essas injeções E aí com as injeções e tal Aí fazendo os exercícios Duas horas de exercício por dia Ela falou Aí realmente vamos parabenizar Porque eu fazer exercício duas horas, gente Eu faço 30 minutos e já estou quase para morrer Ah, mas você é magro Sim, mas você não faz exercício Não é por ser magro Você é ser gordo E eu sou magro Falso magro Se você me vê sem roupa Você sai correndo Que é mais complicado, né? Porque você vê assim e tal Por isso que uma coisa que você vai ver É outra Eu peguei a genética de pai É magro, dá barriga grande E mãe já tem a genética mais de gordo e tal Mas eu também Eu já pesei Eu já cheguei a pesar 75 quilos Quando eu estava aqui na Europa Viajando por todos os países, né? Que eu estava esperando para ver o negócio do doutorado E olha que eu caminhava Fazer exercício Mas comia Estava bem gordinho mesmo Emagreci Porque eu tive uma crise brava Numa doença que eu tenho Que eu já contei no clube de membros Se você não faz parte do clube de membros Por que você não faz? Porque você é assim Se inscreva lá no clube de membros Que você pagou em 99 E eu mostro os lugares bonitos aqui De Portugal e tudo mais E vou contando histórias da minha vida Então eu cheguei numa hora Que eu falei Gente, não tem uma calça dando em mim E na época eu não estava trabalhando Não podia ficar comprando roupa aqui na Europa Então aí eu comecei a fazer Não passei fome Eu comi o que? Batata doce Frango Milho cozido De noite Melancia E iogurte Assim, um iogurte mais magro Sabe? Tentava não comer pão Maçã Então eu tive essa dieta Desse estilo assim E com isso eu emagreci Aí eu já emagreci demais Porque realmente Com a crise eu não podia comer nada Enfim Mas essa já é outra história Então aí finalmente com isso Ela conseguiu emagrecer 13 quilos Aí o povo fala Ah, 13 quilos é pouco Sim, mas 13 quilos Já fez ela voltar Para um tamanho Bastante menor E segundo ela Já deu mais agilidade Para ela Ela já se sentiu bastante melhor Sigo em tratamento Todavia Todavia me falta Todavia quero baixar Muito mais Para estar Muito mais guapa E sobre todo Mas eu insisto Más saludable para meus filhos Aí nós também temos o caso Do Edgar Bibar Olha Pelo que eu li aqui O Edgar Bibar Ele perdeu 28 quilos Depois que fez a redução De estômago 28 quilos Em dois meses E depois Segundo eu li Perdeu ao total 100 quilos Eu falei 100 quilos Não, tudo bem Que ele era gordo E tudo mais Mas 100 quilos E da maneira como ele está agora Caramba É bastante, viu Aí segundo a minha mãe Ela preferiu Seu barriga antes Do que agora Eu acho também Que quando a pessoa Emagrece tanto assim Por causa de uma cirurgia Realmente é uma mudança Muito drástica Então talvez causa Um certo estranhamento Não sei O que você acha aí Do Edgar Bibar Mas também é uma questão de saúde Você chegar Com muito peso Sobrepeso É numa idade Um pouco mais avançada Talvez seja mais complicado Olha a movimentação Ou se você tem refluxo Diz que o peso da barriga Pode fazer o refluxo subir Então eu também estava Um pouco preocupado com isso Que com o meu refluxo Qualquer coisa me subia Não sei se é verdade Pergunte ao seu médico Por que eu não fiz medicina Se for emagrecer Emagreça com saúde De uma maneira correta Como por exemplo Minha amiga Sueli Que inclusive Eu já falei de Sueli Várias vezes aqui Que ela ama Angel Caballi Eu sou amigo dela De uma namorada Mas eu tenho uma música Com Sueli Que é aquela música Da Angel Caballi Aqui estarei É minha música Com a de Sueli Inclusive Nessa semana que passou Agora Eu botei lá no clube de membros Um vídeo contando A história de Sueli Como a gente se conheceu E tal Ela tem uma história De superação Porque ela Sofreu um acidente Aí ela aumentou de peso Ela ficou com pouca redução Por causa do acidente E aí agora Ela mudou completamente E lá no vídeo Eu conto direitinho E eu também contendo um livro É Você sabe que eu tenho um livro publicado Eu vendi lá no Brasil Fazendo turnês pela Bahia Aí eu vendi todos Que foram mil que eu tirei E agora eu estou vendendo online Você pode comprar Custa 14 reais Você compra E já baixa na mesma hora Vou deixar o link aí No primeiro comentário É uma história Que fala sobre Acreditar ou não acreditar em Deus Um casal Que estão juntos Desde criança Mas depois Ele passa a ser muito ateu E ela muito E ela acreditar muito em Deus Então como é que vai dar certo isso Se cada um acredita numa coisa E aí a melhor amiga da protagonista É a Sueli Que eu fiz baseada Nessa minha amiga E juntamente com esse livro Se você comprar Vem outro ebook Chamado Os Crentes Também Morrem Que esse eu fiz Como se fosse uma novela mesmo De duas pessoas Que se conhecem na sala De quimioterapia Na sessão E começam a namorar Então se você gosta de ler É só clicar aí No primeiro comentário E comprar Eu agradeço muito Tá bom? Alguns já compraram E o feedback Que eu tenho recebido É que estão gostando Se você comprar Me marque lá Com a hashtag Separados por Deus Ou então com a hashtag Os Crentes Também Morrem Que é o conto Esse outro Dos dois jovens Que tem quimioterapia Uma história de amor Bastante bonita Eu também sou romântico O Brasil Tá bom? É isso daí pessoal No mais Emagreça com saúde Que é o mais importante Mas se o seu peso Não for um risco Para a sua saúde Fique mesmo Do jeito que você está Porque não é só Pela estética Que se vive nesse mundo Até mesmo porque Há beleza Com todos os pesos Com todas as idades Com tudo Olha só como Estou sensato hoje Verdade Um grande abraço Para você Se inscreva na boneca Do canal Não está inscrito Por que gente? Dê também o like Se não for cair o seu dedo E clicando na playlist Que eu vou deixar aí Você vai ver vídeos De vários outros artistas Da novela Rebelde Que o pessoal Está gostando muito Até mesmo porque Rebelde É a maior audiência Atual do SBT Gente, como é que pode isso? Uma novela De 20 anos quase Passando as duas da tarde Ser a maior audiência Do SBT Realmente o SBT Está no poço Está complicado Viu Denise Que é a membro aqui do canal Que trabalha no Ibope Estava comentando com ela Como é que o SBT Chegou a esse ponto Nada contra Rebelde está legal E tudo Mas se é a maior Complicado Viu? Um grande abraço Silvio Santos Acabou o Marginal Acabou o Marginal E aí